Salve, salve rapaziadinha, tudo certo com vocês? Se liga só, aqui que fala o Alexandre Santos E o vídeo de hoje é relacionado ao Negão da BL, tá ligado? Que ele acabou sendo hackeado e perdido essa conta no YouTube Eu vou mostrar várias informações pra vocês Mas antes, o que eu vou pedir pra você que tá assistindo? Deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal que é muito importante, beleza rapaziada? Então faz essa mão pra nós aqui Mano, ahn... Mano, o que exatamente aconteceu? O Negão da BL, tá ligado? Antigamente ele não tinha um celular de tão boa qualidade, tá ligado? E daí o que ele fazia? Ele pedia pros amigos dele criar a conta, pá E cuidar do bagulho Só que mano, o Luan, que eu ganho os empresários dele lá Uns caras que estavam ajudando ele Ele pegava meio a meio do canal, tá ligado, mano? Tipo assim, o canal do YouTube ele que criava conteúdo Mano, tipo... Pesa, tá ligado? Porque tipo assim, eu que sou YouTuber, mano Se alguém pegar metade da minha renda Eu não vou conseguir investir no meu canal tão bem, tá ligado? Então tipo assim, 50-50, mano O cara fazia meio a meio Só porque ele criou o canal no YouTube, tá ligado? O cara só criou E daí o Negão da BL fez toda a mão, tá ligado? Pô, fez o canal no YouTube ali crescer, pá Gravou os vídeos, postou E o bagulho começou a bombar Então tipo assim, o cara meio que deu um golpe nele, né rapaziadinha? Daí hoje que dia ele hackeou o cara O cara hackeou ele, tá ligado? Trocou a senha, pá Fez tudo isso Inclusive tem um vídeo dele explicando, mano Tá ligado? O vídeo é bem extenso, mano Mas ele acabou chorando com a dona Gisele, pá O bagulho bem pesado, rapaziada Então pega a visão Fez tudo isso, Fez tudo isso, minha rapaziada Tipo que eu fiquei com o mó tempão quieto, tá ligado? Mó tempão bolado Cheio de ódio, tá ligado, mano? A história do Negão da BL Essa é a minha versão, tá ligado? Como é que existiu o Negão da BL? Eu sempre quis cantar, tá ligado? Aí Primeira pessoa a me levar num estúdio Foi o meu lá da Providência Me levou lá na Providência No estúdio de DJ Boladinho Isso aqui, ó Aí gravei minha primeira música Isso aqui, ó Aí o primeiro lugar que eu cantei Eu acho que eu fui em Piabetá Lá no Paulo Guerreiro O bagulho é assim Lá do Bruninho 22 lá Bruninho GB lá Aí depois Depois eu comecei pra voltar a andar Em Parada Angélica Aí fui lá no meu primo O Willer Que canta Falei pro primo Me ajuda Porque é o meu sonho cantar Isso aqui, isso aqui, o outro Aí ele foi Falou, pô Luan Dá uma moral no meu primo aí Que como o meu irmão é bom, tá ligado? O meu irmão é sangue do meu sangue O meu irmão tem o dom, tem o talento Aí eu fui no Luan Gravei minha primeira música Que foi Oh, mano Desculpe, tudo que eu fiz Que eu paguei, tá ligado? O Luan Então eu também não tinha contato com o Luan Segunda coisa que eu fiz com o Luan Foi um dingo Da Dona Kátia Daqui da semana Que foi uma música de eleição Que eu paguei o Luan Ela me deu Acho que eu fui Não sei se foi 300 reais Ou algum bagulho assim Só sei que o Luan Falou, pô Luan É Tem que cobrar mais Bagulho é político Eu sei que eu falei Não, mano, tranquilo Fica com 200 reais Fico com 100 É a minha palavra Contra dele Tipo, o que ele vai falar Essa é a minha versão É Aí de lá pra cá Ele não me cobrou mais nada Tá ligado? Aí nós montamos a nossa parceria Aí eu cantando Bah Isso e aquilo Isso tipo Tipo, como há quatro anos atrás Aí quando Foi há um ano um pouco atrás Tipo, que eu fiz o meu primeiro vídeo Da Daça Como é que foi? Eu cheguei Trabalhava de camelô Aí dormi No outro dia de manhã Antes de eu ir Eu fiz um vídeo com a minha mãe Do nada, mano Fiz um vídeo Eu tinha um Twitter Que quem fez Foi o Carlos Gabriel Menor Lá de Raiz da Serra Que estudava comigo Aí eu fui Postei no status do WhatsApp Aí geral Qual é, mano? Qual é, engraçado? Eu morri de rir Morri de rir Mandei pro Luan Eu posto esse bagulho lá no meu Twitter Porque eu não tinha um Twitter no meu telefone Eu tinha a rede social Mas não tava no meu telefone Porque eu tinha como Um xing-lingzinho Assim que como Não dava pra eu ter as redes sociais Eu fazia o vídeo Eu apagava Quem viu meus primeiros vídeos lá Vê que o telefone Era, tipo assim, ruim Tá ligado, mano? Aí o Luan foi e postou Ah, já é, pá Postou o bagulho Assim que começou Aí geral, mano No meu Twitter Tudo começou no Twitter Eu falei Qual é, negão? Tá perdendo muito dinheiro Faz um canal Faz um canal Mas eu não tinha um telefone, mano Não tinha espaço no meu telefone Eu Qual é, monstro? É o Geral falando Pra fazer um bagulho no YouTube, mano Geral falando pra fazer Tu quer? Falei, quero Fiz um canal no YouTube Ele fez pra mim Aí eu lembro Que fez o segundo vídeo Eu falei Pô, não Vou ficar fazendo esses bagulho De apanhar não, mano Pô, Geral tá me zoando Geral tá Ele, mano É inveja, hein, velho Eu falei Pô, tô com uma vergonha Se eu queria Não quer fazer, não faz Aí eu fiquei sem fazer os vídeos Duas semanas Eu falei Pô, ninguém mais fala de mim Mano Vou voltar a fazer o vídeo Então, mano Tem que fazer Aí eu fui Fiz os vídeos Aí foi 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 Chegou a 800 mil inscritos Aí chegou a placa de 100 mil Eu ainda não recebia Falou que ainda não pagava Parava, parra Falei, trocou Chegou a 800 mil inscritos Frente a minha casa O Alonso falou Pô, negão Caiu o dinheiro Eu falei Show de bola, mano Pai, isso aqui Ele, pô, mano 50% 50% O teu Ele, pô, mostro Qual foi Aí ele, pô, mas Aí eu fiquei bolado Mas falei Suave, mano Aí ele me deu 6 mil Tipo, pra mim E mil ficou pra ele Ele me deu 7 mil na minha mão Mil ficou pra ele Aí eu peguei 6 Dei 3 pra mim Dei 3 pra minha mãe E dei mais uma moral pro Luan Aí veio ele A esposa dele Aí eu falei Pô, suave Aí veio o segundo pagamento Aí ele me deu 10 Que foi 5 pra mim 5 pra minha mãe E 10 pra ele 5 pra mim 5 pra minha mãe 10 pra ele Tava me incomodando Mas eu fiquei suave Falei Pô, mostra isso aqui A esposa dele Vem falar comigo A esposa dele Vem conversar comigo Minha visão, mano Eu converso com o homem É, homem Desenrola com o homem Mulher conversa com mulher Mas aí pra não desrespeitar A mulher De um cara que é meu fechamento Eu escutei ela, pá Não, suave Aí veio o terceiro pagamento Terceiro pagamento Foi 50 56 mil reais Pelo que ele disse Eu fiquei com 13 mil Minha mãe ficou com 13 mil Ele ficou com 26 mil reais Fiquei puto Falei Pô, mostra Com todo respeito Pô, mano Tem algum bagulho errado aí, mãe Pô Você Não me dá nada, mãe Me ajudou Me ajudou Mas não me ajudou Financeiramente Porque da mesma forma Que tu me ajudou Hoje eu tô te ajudando Tá ligado Com essas palavras Falei, pô Mas aí, negão Pô, eu que criei Mano É assim Falei, pô Não é assim, mano Aí ficou uma briga Aí, tipo assim Quem me conhece Tá ligado Muitas das vezes Me olhava o sério É um boladão Já sabia que eu tava bolado Se eu tô bolado E eu ficar no mesmo ambiente Que a pessoa, mano Eu não consigo Já é de mim Ele ficou com 26 mil reais, mano Sem fazer nada Fora o dinheiro de baile Aí ele foi E falou Pô É Não tô te entendendo Pô Agora você tá dando Esse papo Eu falei Não, você que tá dando Uma de maluco Porque você não Por que você não falou Lá no começo Que ia ser 50% O meu 50% O teu Depois que o bagulho Bateu 800 mil Tu vem falar pra mim Que é 50% O meu 50% O teu Queria me botar no cabresto Mano Eu tenho o meu jeito Falei Pô Então apaga o canal, mano Não é que eu quero Esculachar o cara Ou abandonar o cara, mano Eu prego a lealdade Eu sou leal, mano Eu guardo o papo reto Mas não vem querer ser esperto Fazer um bagulho Tipo assim Aí Ele vai ali Falar uma boboseira Vai me ser onde Fazer baboseira Eu tô quietão, mano Mas tem coisa Que não dá pra Eu ficar quieto Tem que também se expor Tem que mandar o papo reto Porque a rapaziada Só conhece o celular Aí chegou Teve essa conversa Isso, aquilo Aí esse foi o meu terceiro pagamento Aí agora no quarto Foi quando desenvolvou Conversa vai, conversa vem Ele falou Tudo bem Então vai dividir entre eu Você e sua mãe Mas eu quero a sua espaceria Vai dividir o YouTube, pô Ó, eu não tenho lógica Eu sei teu funcionário Com essas palavras Eu sou sujeito homem, tá ligado Eu falei, pô mano Tranquilo Você quer minha parceria Paga um aluguel pra mim, mano Lá embaixo O geral fala que eu moro longe de tudo, mano Eu tenho que ter um aluguel, tá ligado Morar lá embaixo Ele aí complica, pô Aí complica porque tipo assim Eu tenho meus filhos Eu tenho gasto Pô, negão Aí complica Você não tem gasto nenhum Falei, pô, mas tudo bem, mano Mas o que você tá fazendo Pra você ganhar esse dinheiro todo Aí teve a briga Aí foi daí que Aí, esse mês que passou E eu já tava sem se falar com ele Aí caiu o dinheiro do YouTube Ele deu 9 mil da minha mãe Eu posto a mente mó desenrolado Meu dinheiro ele prendeu Fiquei quieto, mano Aí Na região aqui Ele fez a cama dele Como contador de história Ele se passou como vítima Ah, não É que eu ajudei ele, pá Tranquilo, mano Que o cara me ajudou Mil a zero Mas eu não ajudei ele Eu botei foi a 5 Eu botei foi a 20 Eu botei foi 26 Eu botei 11 mil E o dinheiro que ele prendeu O meu No bolso dele Tá ligado? Aí tipo assim, mano Eu hoje Não posso entrar em parada angélica Porque ele foi lá Porque ele foi lá Fez o papo dele Faz isso, aquilo Mas tipo assim Eu, 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 eu Cancei de brigar com a minha mãe, mano Não tá ligado Porque eu parei de estudar Porque eu parei de estudar Porque eu cantava em parada angélica Cantava mesmo proibidão O policial me parou ali em frente de Cozolino Jogou minha mochilão no chão Me esculachou Papapapá A tia que vende bala Do lado do Cozolino Não, ele é um menino bom Isso, aquilo Cheguei numa Falei, pô, monstro Não vou mais pra escola Não, já não queria ir mais pra escola Aonde eu ia, mano Falei, não, sou cria de parada angélica Sou de parada angélica Meu cachê tava altão Tá altão Nunca cobri parada angélica Mais do que 250 real Aí, um bagulho que eu fico bolado Com a rapaziada que só escuta um lado Tipo assim Não, ele não pode entrar aqui, não Aí, tipo assim Diretamente, direcionando O papo pro Nanado E Nanado, da Serrana Quando você mandar áudio pras pessoas E falar assim Negói, mó vacilão, pilantrou pro Luan Merece uma coça Não é assim Não é assim Vou dar uma coça Eu tenho no jeito, tá ligado Pode falar que eu sou marreto Pode falar Pois, né Não gosto dele Mas ninguém pode falar que eu sou pilantra Porque eu ando na rua assim, ó De cabeça erguida Porque ninguém pode falar que eu sou pilantra Eu lembro que eu peguei um chiclete no Badir Eu paguei o Badir Eu lembro que eu peguei um biscoito aqui no meu vizinho Minha mãe me corrigiu De lá pra cá nunca mais Fiz coisa de moleque Sou sujeito homem Tá ligado? Aí pra hoje eu não entrar em parada angélica Tá ligado? É um bagulho ruim pra mim Que eu fico triste, tá ligado? Porque é um bagulho que, tipo assim Eu sempre quis ser um ilhapastor na vida Não pra cantar proibidão Não pra ser preso Não por droga Mas, tipo assim Ser estrela de uma comunidade Chegar as criancinhas Vem, vai Aí hoje quando eu escuto Falar assim Porra, mano Os cara falou Que se tu ir lá Vai te pegar Porque tu pilantrou com o Luan Falei Eu pilantrei com o Luan? Eu? É, mano O Luan falou lá Que por causa do dinheiro de YouTube É, tua mente mudou Pai, isso e aquilo Eu quero que o pai me fala Quando foi a vez que eu pedi dinheiro Ele a mais Aí, tipo É questão de lógica Para e analisa Quantas vezes eu fui de bicicleta Cantar Deixava a bicicleta na casa do amigo lá Ia cantar, pô Porque eu queria estar lá Tá ligado? Eu queria estar lá Quantas vezes eu cheguei lá Sendo o Luan Porque o Luan não quis ir Porque ele falou Pô, tá indo cantar por cem reais? Crime é milionário Crime tem dinheiro Eles tem que pagar Pô, ele tá maluco É minha favela Ô Luan, admiro você Chegava lá O Ed tocava pra mim Tipo assim Outra coisa Direcionando ao JL, mano Não compra um barulho Que você não sabe o que que é, mano Não sabe Tipo, valeu, Luan Ah, tu merece teu dinheiro Merece Mais aquilo que você merece Tá ligado? Tipo assim Eu não tenho olho grande Nada de ninguém Pô, o negão tá ganhando Mó dinheiro Não dá uma moral Luan Minha casa ainda tá sendo construída A dele já tá construída É uma coisa Pô, nada a ver Eu Não quero Diminuir o cara Mas eu tirei o cara da obra Pra dar mais dinheiro pra ele E menos pra mim Aí, tipo assim Pô, negão Pô, cara do YouTube Qual é a cena? Como é que? Cara do YouTube Tu abandonou o cara Tua mente se virou por causa de dinheiro Você deu uma volta no cara É, eu dei uma volta no cara Qual é o meu contato? Meu contato Aqui Achei Eu dei uma volta no cara O bom é que ele mesmo postou Como é que o canal é dele Se tá tudo no meu nome? Quem viu esse bagulho aqui, né Vai conseguir ver Que tá tudo no nome dele Como é que? Alguém vai conseguir ver Ele tá até tampando o nome dele aí Como que eu vou dar a volta nele Se o dinheiro cai na conta dele? É lógica, mano Se eu pegar 100 mil 100 mil vai cair na conta nem dele É da esposa dele Que ele tem problema com a justiça Na esposa dele Então não é verdade Não tem lógica Não tem lógica Tá ligado? Não tem lógica O vagabundo vem falar pra mim Pô, legal Carra de YouTube Mano, o amigo tá comprando um carro E ainda tem uma bicicleta Tá ligado? Mas minha abolação não é com os bens financeiros Minha abolação é que, tipo assim Eu lutei pra crescer Pra ser reconhecido Eu não lutei pra ser rico Porque se fosse por embora daqui Já recebi um montão de proposta, pô Porque ele não vem na minha direção Desenrolar comigo Que ele peida Sujeito homem Desenrola cara a cara, pô Tá ligado? Eu gosto assim, mano Essa é a minha visão Pô, tá te roubando? Mostra Ele vai se louco Tipo? Mostra Porque geral na pista Viu ele comigo Mas por trás do bastouro Não via que eu dava dinheiro a ele Aí tipo assim Tive meu primeiro empresário O Anderson Eu meio que tinha um atrito com o Anderson Porque o Anderson tinha um jeito dele Mas aí O Luan vira pra mim E fala Vou falar pro Anderson Que você Falei Suai, pode falar Pode falar Mas hoje Eu sei por quê Por quê? Porque o Anderson me deu o telefone E a partir dali Eu comecei a fazer vídeo no YouTube Ia dividir tudo entre nós Tá ligado? Mas não Ele quis ser esperto Ele foi esperto Desde o momento, mano Que o anjinho de vocês Que abraçou a luta do cara Muda a minha rede social toda Mudou Eu perdi Por um Por Cinco, seis horas Minha rede social toda, pô Graças a Deus Os amigos aqui conseguiu pegar O YouTube não Tá com ele Tranquilão Tá soberano Mas tá soberano Enquanto eu não falo Tá soberano Enquanto eu não venho mostrar o meu lado Ah, negão Mas você é desse jeito Sou desse jeito Sou assim Sou do papo reto Se chegar aqui na minha casa Vou te mostrar quanto que eu tenho Bota aí o cara lá da lado Aqui, ó Trabalhando no papo reto Pra ver Quem tem mais lógica Tipo assim Eu Ah, negão Já era pra você Tá longe daqui Tranquilão Isso daí é o que vocês vê Mas e o que eu recebo? Não condiz, mano É lógica Tudo é questão de lógica Tipo assim Ele comprou alguns terrenos Que tá no nome da esposa dele E eu Continuo aqui de bicicleta, mano Aí o pai fala pro cara Pô, não esperava isso dele Eu Eu Botava o nome de parada angélica aqui, ó Mas assim que o mundo ensina, mano Não adianta Aonde você mais adorar Mais exaltar Aonde vão querer te jogar de raro Esse é o papo reto JL, mano Não tem luta nenhuma comigo Não aceita falar de mim Não sabe o que que tá acontecendo Sanrios Não sei se falou de mim, tá ligado? Didi Gabriel de Magé Luan falava mó mal Por isso que montão eu criei em rixa Porque eu comprei o barulho do Luan, tá ligado? Porque eu falava só pro lateral Porque o lateral eu já conheço muito antes do Luan Eu joguei bola pro lateral Mas tipo assim Tem vez que a história chega em vocês Você não deduz ponto a ponto Já chorei pra caramba Tava bolado Pensando várias coisas Mas da mesma forma que ele veio falar Eu venho falar Tá ligado? Porque é muita coisa Eu não vou falar Ah, eu sou vítima Não Não sou vítima Eu não vou me vitimizar Eu quero assim, mano Tu tá certa? Mostra que você tá certa Olha aí quantos shows eu tenho que fazer aí Porque o bonitão de vocês aí Tá ligado, mano? Fechou o show Era o cara que me ajudava Tá na conta dele Não me devolve o meu dinheiro E eu vou cantar por 600 real Tendo que pagar a rapaziada que tá comigo Mas isso daí vocês não tão ligado Não tão ligado, mano Não tão ligado Sabe por quê? Porque vocês escutam um lado É muito fácil apedrejar aquela manga Que tá lá em cima Bonitona Ah, mas eu vou apedrejar ele Eu não sei da história dele Pergunta ele a história dele Mas pergunta o papo reto Bota ele dentro de um carro Traz ele na minha direção Pra nós trocar o papo reto Porque quando eu fui pra desenrolar A esposa dele veio falar comigo O cara é sujeito homem Aonde eu como sujeito homem Minha mulher vai lá conversar com outro homem Tá sem cara? Pra olhar na minha cara? Olha na minha cara, mano Olha na cara da minha coroa O começo do carro nosso Foi o que tipo assim Queria tirar da minha coroa Não vou aceitar, mano Não vou Uma que eu vou pregar É sempre minha família Minha lealdade, mano Minha coroa pode se desentender Às vezes cada um ficar no nosso canto Mas nunca vou deixar ninguém mexer No patrimônio da minha família Pô, mas sua coroa falou que não queria isso Mano, mas eu vou reivindicar o bagulho dela Sabe por quê, mano? Tipo assim, tu criou o canal Tranquilão Se aproveitou de um bagulho que eu não tinha um telefone Tranquilão Mas daí Você pegar 26 mil E me dar 13 E me dar outros 26 E falar assim Não, mano Faz só uma compra pra ela Que não precisa Ela tinha falado que só podia fazer uma compra Falei, ué, mano Eu como filho Filho? Eu vou tirar da boca da minha mãe? Nunca, pô Não tem lógica Não tem lógica Mas não é nem o dinheiro que eu quero, tá ligado? Eu quero que a verdade apareça Nanado Que tipo assim Comprou o barulho dele Falando besteira, tá ligado, mano? Tipo assim Montão da sorte Que eu amo ela Porque se eu fosse algum desses menores Que tipo assim A mãe já tinha partido pra outro lugar A merda que vocês falam Ou já tinha reivindicado Já corrido atrás Pra Chegar até vocês E nós tem um particular Tá ligado? Porque não é assim Dá uma coça Não pode entrar em tal lugar Mano Aí Eu vou e falo assim Pô, Lu Você tá certo? O negão fez isso contigo mesmo? Tu não ganhou nada Mas por que a tua casa tem essa Esse tudo aí Lá no negão não tem nada Pô, será que o negão Não tá nem investindo na casa dele? Não é não, mano É porque se eu ganhasse 100, tá ligado? 50 era dele E 25 era da minha mãe E 25 era mil Ele ganhava 50, tá ligado? E tipo assim Pelo que ele fala Aonde começou dar ruim Foi porque eu comecei a crescer Conheci pessoas inteligentes Falei com ela Puxa aí o extrato aí Por favor, mano Me mostra, monstro Por favor Não tem como puxar extrato não Pô, mano Eu sou preto Mas não sou burro Eu tenho conta no banco Consigo puxar extrato Como que ele recebe um dinheiro desse E não consegue puxar extrato? Você que tá do lado dele Pergunta Não, tu já mostrou o extrato, negão? Mas se vocês acham que ele tá certo Meu a zero Eu prego a lealdade, mano Eu nunca ia pilantrar o cara Ainda mais da onde eu moro Porque eu gosto de andar aqui Gordo de andar de cabeça erguida Não ligo quando fala que eu sou marrento Não ligo quando fala que eu sou seguso Não ligo quando fala que eu não gosto de mim Só ligo quando fala que eu fui traíra Nunca vou pregar trairagem Tá ligado, mano? Traíra é traíra Sujeito homem é sujeito homem Chamei ele pra desenrolar Ué, vamos desenrolar Bá Alô, tá bom Negão de pilantrou Mas não sai por baixo, não É, pega alguma coisa Pegou o canal do YouTube Tranquilão Tá recebendo Prendeu meu dinheiro Tranquilão Mas por que o cara Não devolve pelo menos o dinheiro do show Que ele botou na conta da esposa dele Porque o contratante me ligou aqui E eu tive que cantar de graça Só com 50% do show Tendo que pagar o amigo que vai comigo O outro amigo que é segurança O amigo que dirige O amigo que é DJ Pagar combustível Ele tá certo Valeu, fica com Deus aí Tipo assim Parmenosada Não exalta facção Não exalta lugares Porque a mesma mão que te aplaude É a mão que vai cavar a cova pra te jogar Tá ligado Eu sou do papo reto Tá ligado Chama Chama Bota frente a frente Eu sou assim Tu tá falando a tua versão Vou escutar a outra versão Mas não Abraçaram a versão dele Fizeram falar 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 E de tanto falar Hoje eu tô aqui Não tô pra me explicar Tô pra mostrar que na história Existem três versões A do cara A minha E a verdadeira A dele Pode ter mais ou menos verdade A minha pode ter mais ou menos verdade Mas tem mais verdade do que da dele Eu nunca vou pregar Tipo assim Ah Subi e vou jogar o cara de bola Subi e vou tirar isso daquilo do cara Portanto que eu sempre falei Pô mano Quem me ajudou foi o Luan Mas eu ajudei ele também Sempre botei ele lá em cima A vagabundo hoje eu falo Pô Tu fez isso Não fiz Seu sujeito homem Ele fala assim Não fiz Eu não ia fazer um vídeo Botando a minha coroa Mas sabe por que Eu fiquei bolado Mas hoje eu tô Calmo Já chorei Já me tranquei Já fiquei bolado Já pedi pra Pra não fazer o show Porque eu não tava com cabeça Mas hoje eu tô com cabeça Com alguém que falar Tá ligado Ah tá Degrini na imagem do cara Eu não tô Da mesma forma Que ele foi no fulano E ele só foi no poder paralelo Foi do lado de cada fragoso Negão fez isso Foi do lado de lá De parada angélica Negão fez isso Bota aí o cara Frente a frente Como que é homem Conversa frente a frente Escuta as duas versões Eu nunca vou pilantrar a pessoa que eu gosto Eu trazi o cara aqui Nunca tirei um real Ao contrário Sempre botei a mais Tá ligado Tá ligado E quem tá ligado na história Tá ligado Porque aqueles que tava comigo Ainda tão comigo No bagulho do Luan Porque sabe Porque ninguém falou Porque eu não deixei Falei Não mano Suave Vai se resolver Mas desde o momento Que a pessoa fala assim Pra mim Mano Tu não pode entrar em parada angélica Porque os caras Vão te pegar Porque tu deu mole Eu dei mole Se eu dei mole Eu quero que prova Que eu dei mole Se eu dei mole Eu quero que ele prova Tipo assim O dinheiro do YouTube Aí lá Pra ele lá Hoje ele tá fazendo Sei lá Não sei o cálculo do YouTube Mas tudo é dele Tudo é dele Eu tava quieto Na minha Tranquilão Fiz um canalzinho Lá no YouTube Tava divulgando Ele foi e derrubou Meu canal no YouTube Tá ligado Porque aquele canal Que ele tá usando É o meu oficial Então todos que fizerem Um canal Vai ser derrubado Ele foi e derrubou Porque apareceu lá O canal oficial Negão da BL Está reivindicando Direito de imagem Então você não vai poder Manter esses mesmos conteúdos Eu não posso Por minha Minha cara Num bagulho Porque o Luan Tá usando o meu canal E derrubando aquilo Que eu posto Mas esse é o querido De vocês Tamo junto Se vocês acham Que ele tá certo Tranquilão Mas tipo assim Eu entrego na mão De Deus Tá ligado E na nossa Lei do homem O cara crachá Luan Tu tá certo Tu tá certo mesmo Vamos na direção Do menor Acabou Negão Ele tá aqui Vou chamar Minha rapaziada Que eu não sou otário Vamos lá Eu gosto assim De conversa Vamos conversar Vamos mostrar Transparência Vou mostrar Transparência Mas não Aqueles que começou Cogitar Cogitar É porque já tava Na manutenção Há tempão Ninguém pode ver Ninguém crescer Eles viram que eu cresci Sem pisar em ninguém Ou como é que pode O menor Marrentão Não é marrentão Eu tenho minha postura Tenho o meu jeito Só vou render pra você Se eu ver que você é puro Mas se eu ver que você é carne e ciro Olho grande Sangue e suga Fico no meu canto Mas também não entro no teu caminho Fico no meu canto Eu sou eu Tá ligado Eu guarde-se Eu conquistei isso Aquilo Aquilo Por mérito Não por roubar Não por pilantrar Não por enganar Mas se vocês acham Que ele tá certo Tranquilão O canal lá Do TikTok Que vai bater um milhão Tá DJ Luan Alguma coisa assim Então vocês sabem Que ele é puro Porque era MC Negon Da BL Agora é DJ Luan Ele tem um milhão De seguidores lá No TikTok Ele tá certo E você está certo Que tá fechando com ele Se vocês acham Que isso é certo Que é assim Que se ganha o mundo Se é assim Que vive o mundo Tranquilão Eu não acho Que tipo assim Pô É legal Falar assim Pô O menor cresceu Com o Luan E hoje largou O Luan de bola O nego do Borão Me mandou mensagem Falei Pô Luan Olha aí O meu mano Tá me mandando mensagem Mas tipo assim Não vou render não Não é pra mim Vangloria não Vou render não Tô curtindo Fui em São Paulo Fui pra GR6 Os caras falando 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 Mas tipo assim Falou aquele bagulho Pô Mas aí Aí que tá Os empresários Vão ter que ir Porque A gente vai te dar Aquela estrutura Falei pro Luan Falei 31 um sábado E ganhei 2 mil Depois saí dali Foi pra Parada Angélica Ganhar 90 real Dei tudo na mão do Guara Toma papai Não mano Aqui é minha casa Não é minha casa Não é minha casa Não tem essa Tá ligado Tem que falar Sabe por quê Porque é a pessoa Que tá comigo No meu dia a dia Eu chamava lá de casa Nunca foi minha casa Porque se fosse minha casa Eles sabem como é que eu sou Sou sério Sou na minha Mas nunca vou ser planta Nunca vou ser olho grande Olha o menor Mudou por causa de dinheiro Continuo em frente O meu portão Continuo ajudando Limpar o quintal Continuo aqui na BL Mas se vocês acham que o Luan Tá certo É com vocês Tá ligado É com vocês É Boa noite É de bom dia Que já é meia noite e meia Hoje isso É a realidade Que tá se acontecendo Né Eu São frutos de quem confia Porque quem Não é mãe Como eu Sempre ensinou Aos seus filhos Que não existe Amigos Não existe Eu me lembro Que Matheus Ele brigou muito Comigo Por causa Do Luan Porque Eu via uma alta Confiança E eu sempre bati Na terra Maldito homem Que confia No homem Estava vendo Essa briga É chato Porque Tipo assim Quem conhece A nossa história Sabe Sabe Que Eu sempre Corria atrás Sabe Sabe Que a nossa vida É difícil Eu criei O Mateus Pra ele Ser sujeito Homem Então eu Como mãe Eu não aceito Porque se o meu filho Se o meu filho Estivesse errado E se vier provar Que ele está errado Eu sou a primeira A corrigir Eu sou a primeira É uma covardia É uma covardia Esses caras Que estão falando De mim aí Só pular no miolo Mateus Mateus Controla O bagulho não está certo Controla 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 O Mateus Ele só Ele só Pensou A vida toda Em ter o canto dele E ajudar a mãe E ajudar as irmãs Ele nunca pensou Em tirar um centavo De ninguém Não é justo Essa guerra toda Por causa de dinheiro Por causa de poder Gente Eu continuo Lavando roupa na mão Continuo com o meu tanquinho Eu continuo Segui aqui Eu continuo Chovendo Dentro da minha casa Entendeu? Não mudou nada Umas coisas Eu consegui Mas eu continuo Dando prioridade O que está faltando Não é justo Que agora Pessoas Gente Pelo amor de Deus A gente fala Tanto da mal Injustiça A gente critica Tanto a justiça A justiça A justiça erra Todos os dias Vamos fazer diferente Vamos Olha O bife Ele tem dois lados Ou tu está pensando Ou tu está pensando Para me chegar aqui Eu não Ouvi Ou eu não ouvi Sendo que eu sempre falei Tem um montão De gente colocando Leia na fogueira Eu até hoje Até agora Nesse exato momento Eu tentei Amenizar a situação Entre Luan e o Matheus Não fui contra Nem Luan Nem fui contra o Matheus Eu tentei Eu procurei Entender Essa situação Mas calma aí É meu filho É o meu filho Eu nunca joguei pedra No telhado de ninguém Eu sempre tomei conta Da minha vida Tomei conta Dos meus filhos Corrigi os meus filhos E cada mãe Que cuida do seu Mas quando Eu vejo Que hoje Para se devolver O direito Ao meu filho De trabalhar Na internet Luan está cobrando Ele 400 mil 400 mil Luan Eu estou cobrando ele Meu filho 400 mil Pelo amor de Deus Esse daí É o amigão de vocês Tá ligado Pelo amor de Deus É o amigão de vocês Que tipo assim Eu sou sério Eu sou sério Escuta bem Escuta bem Escuta bem Escuta bem Luan Eu sempre reconheci A tua caminhada Com meu filho Sempre Eu não quero Acreditar Que essa caminhada Toda Essa trajetória Toda Sempre teve Um interesse De ter No momento Oportuno Que você estivesse Você vai caminhar O meu filho Meu filho erra Erra Porque eu já falei Pra ele Que na hora do nervoso Não tem que falar nada Não tem que falar besteira Não tem que falar nada Vai provar Pelas leis Legais Quem é que tá certo E quem é que tá errado Não estamos aqui Querendo dinheiro Eu Particularmente Eu Particularmente Com muito orgulho Continuo vendendo A minha roupa No brechó E continuaria Vendendo meu cloro Mas eu jamais Vou trocar caráter Por dinheiro Jamais Fragoso Conhece A minha história Tem a minha família Em Parada Angélica Que conhece A minha história A Recó Apresentou A minha história E eu vou Até últimas Consequências Pra provar Se o meu filho Está certo Está certo Ou ele está errado Porque se o meu filho Estiver Estiver É errado Eu sou a primeira A pisar no pescoço dele Porque eu não Fazer do meu filho Fazer do meu filho O que ele não é Ele é assim Todo sério Todo grosso Todo ignorante Todo bruto É Mas a gente A gente teve uma história Glória Mesmo Da mãe Da mãe Essa confusão Toda Ele só veio aqui Porque o calado Ele às vezes Consente E Eu conheço Eu conheço o filho Que eu criei Gente Eu acredito Que eu não Eu acredito Que eu não Estou bem errado Bem errado Onde foi sim Pra também Não ficar falando Muito Esse bagulho Dos 400 mil real Que eu não ia nem falar Mas já que Minha mãe falou Tipo, se vocês Que é amigo dele Que está do lado dele Luan Puxa os bagulho Faz a prestação De conta Aonde te leva Esses 400 mil Na minha conta Não que eu quero O dinheiro dele Ele que tinha que me pagar Aonde que eu vou tirar 400 mil real Se 50% Do meu dinheiro Ele pegava Da onde? 400 mil real Pra eu ter Meu canal do YouTube 400 mil real Pra eu poder Reivindicar Meu direito de imagem Porque ele Pegou Meu direito de imagem Como é que Eu, Matheus Não posso postar Um bagulho No YouTube Porque vai ser derrubado Porque o bonitão De vocês aí Tá ligado? Tem Cadastrado lá Que o meu canal Oficial E ele derruba Tudo que eu postar Então tipo assim 400 mil real De quê? De 3 blusas Rasgadas De 3 blusas Usada Uma rasgada Que você me deu Lá no começo 400 mil real Que eu Eu gastei Comendo Uma, duas, três vezes Na sua casa Que você falou Cansei de matar A fome dele Da mãe dele E não sei por que Estão com essa bronca Não é bronca não Que bronca, mãe Luan, meu filho Você falou Que mata A minha fome Que matou A minha fome A minha fome Você não matou Eu posso falar Eu posso falar Que os vizinhos Muito me ajudou Pessoas que Deus enviou Pra dentro da minha casa Batendo no meu portão E falar Jesus está mandando Te dar Vitória Essas pessoas Essas pessoas Que eu oro Todos os dias Pra Deus Continuar Abençoando Mas você não Matou a minha fome Meu filho Isso foi muito feio Isso foi puxado Que você falou O meu filho Quando você a conheceu A gente viveu Uma crise Muito A gente viveu Uma vida Muito, muito Muito, muito Pesada E de fato O meu filho Andava muito com você Ele ia pra lá Fazer música Ele comeu Na tua casa Mas você não se fala Isso nem pro morador De rua Meu filho Que matou a fome Do morador de rua Olha o mundo Que nós estamos vivendo Uma É uma ordem De Deus E tudo acaba Porque até Até Vivo em pé Se a gente Não tomar banho A gente cheira mal Somos podre Você dizer Que matou A minha fome Jogar na minha cara Hoje Que matou A minha fome Meu filho Pode ter sido Num momento De nervoso Como o Matheus Teve um momento De nervoso também E falou besteira Mas não é assim Não é assim Palavras Não voltam atrás Devemos tomar cuidado Daquilo que fala Palavras Não voltam atrás E o meu compromisso Hoje Como mãe É entrar nessa luta Pra provar Inocência Do meu filho Pra provar O que você Está falando Dele É errado Não é certo E isso Vai ser provado Mas não se preocupa Porque se ele Também estiver Errado Ele Vai pagar Vai pagar E eu sou a primeira A acertar Esse acerto De cota Com ele Então o que eu tenho Pra dizer É isso O que eu tenho Pra dizer Pro público Pros meus fãs É que eu devo Respeito Satisfação De tudo Que está acontecendo Porque está acontecendo Uma injustiça Nunca coisa Que eu tenho Pra falar É É a música Do bobo Quando a maré Baixou O montão Pulou A vaca magra Chegou E vários Abandonou Mas não teve Nada não Deixei girar O mundão O cair De idiota Hoje pode Estar fortão Dia de caça E o caçador Hoje morre Com fome A lei de Deus É uma Diferente Dos homens Tá tranquilo Mano Mano Se vocês Soubessem Quanto que eu estou Bolado Eu estou Bolado Bolado Ser herói Eu estou Bolado Ser herói Mano Estão falando Coisa Sem saber Aí nego Fala Ah Mas a verdade É de quem fala Primeiro Eu vou falar Mateus Por favor Meu filho Não faz isso não Gente Não faz isso não Bom rapaziadinha Foi isso mano Tá ligado O que aconteceu Envolvendo o negócio da BL O seu Luan ali E a dona Gisele Os dois choraram Numa Uma live Tá ligado Porque não tem Coisa pior do que mano Tipo Alguém roubar Quem veio de baixo Tá ligado Quero saber a opinião De vocês Deixem bastante Nos comentários Beleza Tropa Se você viu Esse vídeo gostou Deixa aquele like Me segue no insta CharlesM022 Se inscreve no canal E não se esquece De compartilhar Pra todo mundo Já é É nóis família Tchau 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 Tchau